Pode ir Que pena tudo não passou de uma brincadeira Eu aqui feito palhaço a te esperar Promessas, sonhos de amor pra uma vida inteira Foram lançadas ao vento sem pensar Você me abandonou, eu sempre te amei Você me desprezou e eu chorei Você me enganou, eu nunca te traí Patricinho, nosso amor acaba aqui Pode ir Agora vá viver essa tal liberdade Que eu vou encontrar um amor de verdade E dará ela o mesmo amor que eu te dei Pode ir Se pensa que no mundo existe outra pessoa Um príncipe encantado tremeu à toa Acorda para a vida, meu amor Pois o seu culto de fadas acabou Você me abandonou Eu sempre te amei Você me desprezou E eu chorei E eu chorei Você me enganou Eu nunca te trai Eu nunca te trai Mas agora o nosso amor Um príncipe encantado tremeu à toa Acorda para a vida, meu amor Pois o seu culto de fadas acabou 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 Acabou